Olá, meus queridos amigos, aqui vocês acompanham o Caio novamente no seu segundo escritório. Claro, um escritório nós temos em casa, relativamente grande, ao meu ver, e um pequeno nós temos aqui, aqui você pode ver. E aqui eu também, quando dá tempo, eu tento juntar informações para vocês. E a última que eu consegui foi a Air Defender 2023. O maior exercício de desdobramento da história da OTAN, gente. Atenção, lógico, muitos de vocês vão dizer, ah, esses exercícios militares já têm história, isso sempre acontece, mas, gente, mas, escutam só o que tem para falar para vocês. Uma demonstração de solidariedade transatlântica é a Defender 2023. Será o maior exercício de operação aérea até hoje desde a fundação da OTAN. Fundação da OTAN, 1900 e, se eu não me engano, 49, né? De 12 a 23, de junho de 2023, as operações de guerra aérea no espaço aéreo europeu serão treinados sob o comando da Força Aérea Alemã. 10 mil participantes de exercícios de 18 nações com até 210 aeronaves estão se reunindo na Europa para o evento. Então, realmente, é uma grande movimentação que vai acontecer normalmente aqui na Alemanha. Vocês sabem, Alemanha, o centro, a locomotiva europeu, né? E, no passado, se falava assim, quem tem Alemanha nas mãos domina o mundo. São coisas que se falaram no passado, se isso hoje em dia ainda vale, mas eu acho que as grandes nações nucleares estão de olho também sempre na Alemanha porque sabem que como a Alemanha é uma locomotiva de uma das maiores economias do mundo, nem se fala da Europa, do continente europeu, né? Então, realmente, é bom também dominar a Alemanha, pelo que eu fiquei sabendo um tempo atrás. Com o exercício militar e a defenda, as forças amadas alemães receberão o maior exercício de redistribuição de forças aéreas desde que a OTAN foi fundada. Isso envolverá aproximadamente 200 aeronaves, incluindo aeronaves de combate, transporte e reabastecimento. Todos os voos, incluindo a operação de aeronaves modelo e sistemas aeros não tripulados, são proibidos nas áreas de exercício descritas como exceção das aeronaves envolvidas no exercício. As únicas excepções são aeronaves estatais, voos da Polícia Federal e Estadual, voos em operações de resgate e controle de desastre, bem como voos de ambulância e voos sob regras de voo por instrumento após aprovação prévia pelas autoridades de controle de tráfego aéreo competente. O Air Defender 2023 servirá como um cenário de exercício desafiador com operações de guerra aérea para as forças aéreas amigas e aliadas. O objetivo será otimizar e desenvolver a cooperação entre as nações e suas forças amadas. Além disso, as capacidades e a coesão da OTAN serão acentuadas. O Air Defender pretende unir e reunir as forças aéreas da OTAN e de seus aliados em um único exercício. Esse projeto é baseado em uma intenção de treinamento puramente defensiva. Tudo sempre para se defender. Mas, gente, disse para nós. A capacidade de reação e a força conjunta ao ar devem ser treinados e demonstrados. Demonstrados. Ao mesmo tempo, o Air Defender 2023 irá fomentar a aliança transatlântica. Durante esse exercício, a Alemanha cumpre seu papel como um centro de defesa coletiva dentro da Europa. Eu já estou vendo. Depois da Segunda Guerra, a Alemanha está se tornando novamente um centro de concentração e, com isso, logicamente, se traz um alto perigo para nós aqui. Não só aqui na Alemanha como na Europa, mas mais forte aqui porque, logicamente, nós temos as grandes indústrias aqui. Nós somos a locomotiva. Nós temos mais de 80 milhões de habitantes. Um quarto das pessoas da União Europeia se concentram aqui. Um quarto, um pouco menos, mas mais ou menos, né? Espera-se que até 10 mil soldados participem do exercício. Haverá 23 tipos diferentes de aeronaves entre os 210 aeronaves participantes. 100 desses aviões vêm de 35 estados dos Estados Unidos e serão destacados para a Europa. Elas fazem parte da Guarda Nacional Aérea dos Estados Unidos. E mais informações para vocês de vários assuntos, né? A gente sempre gosta de comentar vários assuntos, não sempre só sobre o conflito. Entre outras coisas, muita coisa acontecendo aqui no nosso canal, sempre mostrando as notícias, tentando mostrar as notícias mais frescas para vocês. Forte abraço, mão no coração. Esperando você novamente aqui no nosso canal. E muito obrigado também por compartilhar. E se você quiser se inscrever aqui, gente, sempre com a mão no coração, no trabalho para vocês. E até. Grande abraço. Bom final de semana.